Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, shalom, shalom, que a paz do eterno esteja reinando em cada coração, em cada vida. Eu sou o Mago Anael e você está no canal do Mago. Vamos mais sem delongas diretamente ao assunto de hoje. Desde segunda-feira, segunda, terça e quarta, Israel se encontra debaixo de um ataque. As autoridades brasileiras, principalmente a mídia brasileira, a mídia local, Rede Globo e outros meios de comunicação, eles têm apontado versões diferentes para a mesma guerra, vamos dizer assim. Se você notar, Israel disse que nos últimos 21 anos não viveu um clima tão tenso como eles estão vivendo agora. Desde 2000 não se nota algo tão agressivo. Na mídia aqui no Brasil, nos chega que foram lançados 400 mísseis contra Israel. Quando contatos que nós temos lá e canais que nós assistimos de lá, eles falam claramente que já foram lançados cerca de 2 mil mísseis contra Israel, contra o povo judeu e também o povo árabe que mora dentro de Israel, de outras nações também que moram dentro de Israel, porque Israel é um país democrático. democrático. E o que que acontece? Hoje, eles estão vivendo uma guerra dentro de Israel, dentro e fora de Israel. Então é uma situação muito delicada. Por que que eu trouxe esse assunto aqui pra vocês? Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos as nossas guerras urbanas, nós temos as nossas guerras internas. Exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro, recentemente, onde tivemos ali dezenas de pessoas mortas, né? Nós temos também as nossas batalhas. E por que nos interessarmos por uma guerra que está lá em Israel? Por que isso repercute tanto nas mídias sociais? Por que que isso chama tanta a atenção, né? Porque eu sempre costumo dizer que ali, naquela região, é o berço das grandes religiões, principalmente monoteístas que existem hoje no mundo. Sua grande maioria veio daquela região, né? Veio daquela região, veio da Mesopotâmia, veio ali da antiga Suméria. Então nós que estamos ligados à espiritualidade, sempre acompanhamos aquela área de perto. E ao longo da história, falando historicamente aqui pra vocês, nós notamos que existe algo no povo de Israel que incomoda muito as outras nações. Você vê que essa perseguição, desde... Nossa, são milhares de anos de perseguição. Nós vemos um povo que já foi escravizado pelo Egito, já foi escravizado pela Babilônia, Nós vemos um povo que foi totalmente dominado pelos romanos, nós vemos um povo que foi massacrado pelo exército de Adolf Hitler, né? Então, assim, e outros, e outras, e outras, e outras perseguições que não se travaram apenas em Israel. Então, os judeus, eles possuem, assim, muitas pessoas possuem esse antissemitismo muito sério, muito, até mesmo louco, insano contra o povo judeu. Uma nação tão pequenininha, um país que está ali, talvez do tamanho de Sergipe, sabe? Do tamanho de Aracaju, é um país muito pequeno, mas que parece que incomoda muita gente. E principalmente por ser um país democrático, um país onde pode ter uma mesquita muçulmana, onde pode ter um árabe morando, onde pode ter um israelense morando, onde pode ter, por exemplo, em Tel Aviv tem passeata gay. Em Jerusalém, nós temos ali uma cidade mais conservadora, nós temos os abinos, temos sinagogas. Então, você enxerga ali a democracia que existe dentro de Israel, que faz com que Israel seja um país diferenciado, tá? Agora, todas as informações que muitas vezes chegam até nós, parece que Israel está atacando a faixa de Gaza. Parece que Israel está implodindo prédios, parece que Israel está matando pessoas. Lembrando, gente, que o exército de Israel é um exército considerado pela ONU um exército de defesa. Ele se defende. Então, Israel nunca é o primeiro a atacar. Israel, o próprio exército se chama exército de defesa de Israel. É um exército para defender Israel. E nas últimas aí, 72 horas, 48 horas, 2 mil mísseis foram lançados contra Israel. 2 mil mísseis. A grande maioria ficou no sistema antiaéreo, bateria antiaérea de mísseis que Israel consegue, através da Terra, lançar mísseis, lançar certos projéteis especiais que abatem esses mísseis ainda no ar. Ainda no ar. E a grande maioria deles, graças a Deus, não conseguiu atingir o seu alvo. Mas sempre um ou outro acaba passando. Então nós vemos crianças morrendo em Israel. Nós vemos crianças morrendo também na faixa de Gaza. Isso é muito triste. Porque o que está movimentando esse ataque contra Israel é justamente o ponto desse vídeo. É o fanatismo religioso. São pessoas que utilizam da religião para alcançar principalmente intenções políticas. O Hamas que hoje está atacando Israel não se conforma com o Estado de Israel, não se conforma com o aniversário de Israel que foi na segunda-feira, não se conforma com essa celebração, com essa democracia que existe em Israel. E Israel não é visto com bons olhos pelo Hamas. Todos os grupos aí, fanáticos, extremistas, religiosos, principalmente por parte do Islã, existe essa certa vontade de destituir Israel, matar os judeus, extirpar Israel do mapa com objetivos políticos e se escondem atrás de objetivos religiosos. Usam da religião para alcançar realizações na área política. Eu quero deixar aqui no card para vocês, vou deixar aqui indicando uma moça que é muito conhecida na internet, é a Aline, que mora em Israel, conversando com um cientista político totalmente imparcial, que vai explicar para vocês desde quando está vindo essa história, essas guerras, essa rejeição, porque que Israel está sob o ataque. Então, de uma forma especial, de uma forma imparcial, esse cientista político, que fez parte do exército brasileiro, que estudou em Israel 10 anos, principalmente relações políticas, ele compreende melhor essa história, ele enxerga essa guerra fora do âmbito religioso e também fora do âmbito apenas político também. Então, ele tem uma visão muito interessante, o canal dessa moça é muito bom e por que que eu estou trazendo isso para vocês? Nós temos um mandamento do Eterno que foi dado através de um grande rei do passado. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Nós temos um mandamento do Eterno dentro das Sagradas Escrituras que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Se você se dispuser a orar por Jerusalém para que não morra crianças, para que não morra pessoas em Israel, porque o problema não está em Jerusalém específico, ele está mais em outras regiões próximas ao aeroporto ali, e essas regiões estão extremamente sendo atacadas. Os velhinhos estão sendo esganados, literalmente, estão tentando matar judeu de uma forma absurda, horrorosa, a violência, a atrocidade contra o povo judeu. Então, assim, qualquer tipo de intolerância religiosa, qualquer tipo de ataques contra um povo que foi legitimamente empossado desde a década de 40, foi feito ali, consolidado na década de 50, o Estado de Israel, e hoje é um Estado democrático, é um Estado que procura aceitar as diferenças. Para você ver, lá tem templos católicos, templos cristãos, igrejas protestantes, tem pessoas ali, sinagogas do Islã, o próprio domo da rocha, que nós acreditamos que foi o lugar onde foi construído o templo de Salomão, é uma mesquita muçulmana ali, do Islã. Então, assim, nós vemos que existe uma tolerância maior por parte dos judeus, e uma intolerância por parte dos grupos radicais, religiosos, que usam da religião para alcançar facilidades ou conquistas políticas. Nós, da nossa parte, como espiritualistas, como pessoas que querem estar antenados com os assuntos espirituais, nós temos que ficar bem de olho naquela região. Eu costumo brincar com vocês que Israel realmente, como diz a Torá, como diz as Escrituras, como diz os próprios livros sagrados, Israel é o relógio do mundo. Israel é o relógio de Deus. É através de várias coisas que acontecem num país tão pequeno que nós começamos a nos aperceber dos sinais que estão acontecendo no mundo astral, no plano espiritual. E feliz é o homem que consegue enxergar. Eu creio que, segundo os próprios cientistas, políticos que conhecem bem Israel, Israel vai conseguir se livrar desses ataques, nem que seja por quatro, cinco anos, seis anos, ele vai conseguir se reerguer tranquilamente. O Hamas não tem força para derrubar Israel. O grupo Hamas não tem força bélica para destruir Jerusalém, Israel, não tem, não tem. Mas nós não devemos esquecer que ao longo deste caminho, ao longo dessa trilha de vitória de Israel, mortos ficarão no caminho. Crianças, homens, mulheres poderão morrer em uma possível guerra. um prolongamento desses ataques vão gerar morte de ambos os lados. E existem pessoas boas de ambos os lados. Tanto do lado da faixa de Gaza, existem pessoas que são pessoas do bem. Cerca de 84% me parece que são totalmente imparciais, não querem tomar partido e são obrigados a aguentar o Hamas, um sistema religioso extremo ali, de opressão, para continuarem morando ali. Então, assim, eles também não querem guerra. Então, cerca de 84%, aparentemente, dos que moram na faixa de Gaza, são pessoas do bem, não são pessoas do mal. São pessoas do bem, são árabes, pessoas que querem somente seguir sua vida, tocar sua vida e serem felizes. E da parte de Israel, Israel tem a obrigação de se defender. Tem a obrigação de minar o inimigo e colocar ali alguns limites, porque Israel está fazendo a sua parte. Então, o que eu conclamo a você? Que nesse momento, você ore por Jerusalém. Ore pela paz de Israel. Ore pela paz em Gaza. Ore pela paz na Cisjordânia. Ore pela paz na Turquia. Ore pela paz ali do Irã. Ore pela paz. Principalmente naquela região. Existe uma promessa. E olha, se tem uma coisa que o Eterno não faz, é deixar de cumprir uma promessa. Palavra dada pelo Eterno é uma palavra cumprida. Orai pela paz de Jerusalém. Ore pela paz de Israel. Prosperarão aqueles que te amam. Se neste momento, você colocar no seu coração que antes de dormir, você vai fazer uma oração para que haja paz naquela região, para que haja paz entre aqueles povos, para que eles possam conviver em paz, tocar sua vida em uma época em que a humanidade está vivendo um sofrimento muito grande. Nós sabemos o motivo. Não posso dizer aqui o nome, porque nós cortamos, devido ao algoritmo do YouTube, nós cortamos o alcance do vídeo. Então, eu prefiro não dizer. mas uma época em que a humanidade está travando as suas próprias batalhas, nós vemos aí um país que está tentando viver uma democracia e nós vemos a intolerância religiosa, o antissemitismo operando grandemente naquela região durante vários e vários anos, muitas décadas, centenas de anos. Eu costumo dizer aqui que os judeus perderam tudo. teve uma época em que os judeus foram expulsos das suas próprias terras e eles conseguiram se levantar, se reconstruir. Vai aqui a minha admiração ao povo árabe também, que também é um povo de guerra, um povo de luta, um povo também descendente de Abraão. Vai aqui meus respeitos também aos judeus, que é um povo que eu amo. O meu avô era judeu por parte materno. Amo muito o país de Israel. Amo muito Jerusalém. Tenho um grande interesse por tudo que há desde o místico ao religioso à história daquela região. Muito me interessa. E eu gostaria de convocar você, que é o meu ouvinte, você que assiste o Canal do Mago, ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz de Israel. Que haja paz. Que haja proteção. Que Deus olhe por esse país, por essa cidade, por Jerusalém, e também por todos os arredores, seja norte, sul, leste, oeste, que toda essa cidade seja guardada pelo arcanjo Gabriel, pelo arcanjo Uriel, pelo arcanjo Rafael, pelo arcanjo Micael, pelo arcanjo Uriel, por todos os arcanjos, que Camael também esteja guerreando, enfim, todos os grandes anjos ali sejam mobilizados para promover a paz nesse país que nós tanto amamos e sempre citamos aqui no canal e naquela região que nós tanto amamos. E você, como promessa do Eterno, está escrito que aqueles que orarem pela paz de Israel, eles prosperarão em seus caminhos. Então você quer prosperar nos seus caminhos, quer prosperar na tua vida, quer prosperar além do trabalho, você também pode ter uma ajuda do espiritual. Ore pela paz. Seja um filho da paz, seja um anunciador da paz, um mensageiro da paz. Comece a orar pela paz no Oriente Médio, pela paz de Israel, pela paz ali também na faixa de Gaza, para que os ânimos sejam acalmados, para que as pessoas possam se tolerar mais, se respeitar mais, respeitar mais as diferenças umas das outras e assim possam ser felizes. Ok, pessoal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e eu vou deixar aqui no card o canal da Aline em Israel, que é uma moça que realmente trouxe um profissional com propriedade, uma pessoa que estudou anos e anos e anos geopolítica, relações exteriores, relações entre nações, é uma pessoa extremamente estudada, habilitada, muito mais do que eu para falar sobre o que está acontecendo em Israel. A quanto nós, espiritualistas, nós temos um mandamento, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela nossa nação para que haja paz aqui, haja paz no Rio de Janeiro, mas também vamos olhar para os judeus, esse povo que já foi tão perseguido, já foi tão massacrado, entre 6 a 10 milhões de judeus morreram somente no nazismo, então nas câmaras de gás, na tortura, em tiro na cabeça, então assim, é um povo que já sofreu muito, então vamos estar orando pela paz de Israel. Ok, pessoal? Eu volto a qualquer momento com mais novidades para vocês, enquanto isso, se inscreva no canal e visita o canal da Aline e veja esse vídeo em especial para se inteirar do que está acontecendo. Ok? Então não fica somente ligado na mídia brasileira, na Rede Globo, Record, Bandeirantes, não, CNN, dê uma olhadinha no Jerusalem Post, por exemplo, coloca lá, traduzir para o português, olha o que está acontecendo, o que os verdadeiros conhecedores da causa, aqueles que estão olhando de uma forma imparcial, têm a dizer sobre o conflito. Então eu não vou falar fulano está certo, fulano está errado, isso ou aquilo. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas convicções, porém eu quero deixar essa entrevista aqui para você pensar e ver como que o buraco é muito mais embaixo, a situação é muito complexa, tá? É muito complexa e é muito bom entender um pouco o que está acontecendo naquela região. Enquanto nós, vamos orar para que o Eterno traga paz em Israel, traga paz em Jerusalém, traga paz norte, sul, leste e oeste, coloque seus poderosos arcanjos e esteja protegendo esta nação e não deixe com que crianças, jovens, homens, mulheres, morram de ambos os lados. Que haja paz na terra, que haja paz no Brasil, que haja paz na tua vida. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tudo de bom. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia.